Tudo bom pessoal? Aqui é a Thaís do canal Vem Fazer a Diferença e hoje eu vou falar pra vocês sobre um livro que fez a diferença na minha vida O nome dele é Sorrisos de Bom Bem e é do escritor Raúme San Llorrente é um escritor espanhol Por que ele fez a diferença na minha vida? Esse livro ele fala sobre Raúme ele na época tinha 30 anos e tinha uma vida muito boa na Espanha trabalhava, tinha sua própria casa, seus amigos, sua família ele estava feliz, mas ao mesmo tempo via que faltava alguma coisa na vida dele então ele resolveu fazer uma viagem pra Índia e na Índia ele foi somente pra passear, não foi pra fazer nenhum trabalho voluntário chegando lá ele se apaixonou pelo país, ele se apaixonou pelas pessoas e principalmente pelo sorriso das crianças e das mulheres, enfim ele se apaixonou pelo país e viu que realmente precisava fazer alguma coisa que mudasse aquilo a realidade deles que é muito diferente da que ele vivia e com isso ele resolveu voltar pra Índia e montou uma ONG que se chama Sorrisos de Bom Bem essa ONG ela já tá conhecida mundialmente, tem vários patrocinadores no livro explica melhor como ele conseguiu os patrocinadores e as pessoas pra isso vocês precisam ler mas eu separei algumas frases do livro que eu acho sensacionais que dá pra comentar um pouco e tem outras no meu Instagram, que tá aqui embaixo que eu postei uma que eu achei sensacional, que é uma página do livro e tá ali entra lá, me segue lá e eu vou ler agora aqui todos os capítulos do livro ele vem com o pensamento de algum escritor famoso alguma pessoa famosa da Índia como o Gandhi esse aqui por exemplo é o primeiro capítulo e tá escrito apenas férias, que quando ele foi de férias e aqui é do Krishnamurti que é um educador indiano filósofo indiano que segue essa parte da humanidade o que ele fala aqui pensamos que nosso sofrimento é pessoal estamos fechados ao sofrimento da humanidade assim, a gente tá fechado a gente acha que é sempre o nosso problema que o nosso sofrimento é aquilo e acabamos esquecendo o sofrimento de todo mundo da humanidade, do mundo isso é muito triste mas estamos caminhando pro mundo melhor a outra frase é do mesmo autor e é terá a mínima importância que eu mude? essa pergunta é incorreta pois você é o resto da humanidade gente, a mudança começa por você sim, por você você é o resto da humanidade se a mudança não começar por você e você ficar sentado na frente da televisão esperando que algum revolucionário mude o governo brasileiro mude a sua forma de viver a sua forma de ser feliz a sua forma de ajudar o próximo isso vai demorar a gente tem que cair na real que a mudança começa com você sim, por você você é um exemplo pros outros você é um exemplo pras crianças todos somos não furando a fila ajudando o próximo ajudando alguém necessitado na rua alguém que precisa atravessar a rua dando, parando na faixa de pedestres sim, a mudança começa por você não adianta ficar sentado esperando não acordar pra vida vamos melhorar esse mundo a próxima frase é do escritor mesmo e ele fala devemos nos negar a nos deixar levar pela corrente um ser humano que se afoga não pode salvar os outros o que isso significa? que se você não tá bem com você mesmo se você não faz a diferença na sua vida você não tem como ajudar o outro então além de você querer ajudar o outro você tem que se ajudar você tem que estar bem com você mesmo para ajudar os outros e também, falando a verdade isso tudo começou porque eu fiz o intercâmbio voluntário em Mianmar e foi lá que eu percebi que eu precisava mudar de alguma forma e um pouco antes até eu percebi que quando você ajuda o próximo você ajuda a si mesmo mas assim, eu tinha que estar bem comigo mesma pra poder apresentar o que eu tinha pra apresentar pras crianças pros adultos para os adolescentes que eu tava dando aula isso vai estar num outro vídeo que eu vou logo logo colocar aqui no canal que vai ser bem legal bem legal mesmo você precisa se ajudar pra ajudar os outros e as vezes você ajudando o outro você se ajuda também as vezes não normalmente vai ver como a sensação é boa de fazer a diferença é algo indescritível sério próxima frase pra terminar o livro é um pouco grande ele tem 189 páginas então é um pouco grande tem 19 capítulos e aqui é do autor mesmo ele tava explicando que as pessoas estavam julgando ele pelo fato de ele ter uma vida muito boa que ele tava se negando a querer aquela vida boa pra ter uma vida estranha na Índia o que ele fala sobre isso é não é nada disso não se trata de negação mas sim de me afirmar como ser humano porque só cresce como cidadão e como habitante do mundo quando se pensa nos outros sorriso de bombeia não vou mais falar nada depois dessa frase porque só se cresce como cidadão e habitante do mundo quem ajuda os outros sim a gente não vive sozinho não a gente não vive sozinho vivemos numa comunidade com várias pessoas com várias culturas diferentes vamos ajudar o próximo galera se você gostou desse vídeo dá um like se inscreva aqui no canal se não é inscrito e não se esquece de botar as notificações naquele sininho ali pra toda vez que eu lançar um vídeo você ser notificado e assistir porque vai ser um vídeo bem legal bem legal mesmo beijão tchau Ana, muito obrigada por ter me emprestado esse livro foi sensacional eu já comprei ele ele está esgotado nas lojas então tem que comprar em algum cego estante virtual alguma coisa assim obrigada mesmo de coração tchau